Cara, é, é, eu acho também, só empate, queria perder nesses empates, mas dentro de campo foi o Diego, eu acho que foi o Diego, o grande responsável, e eu queria saber então do Fábio, além dessa questão do Alexandre, como é que tá o Diego, o que ele tá projetando, se tu pode falar alguma coisinha pra gente. Cara, o Diego, primeiro, o torcedor tem que entender que o Diego Souza, hoje eu fico triste com o torcedor que tira onda com o Diego, tá gordo, não tá gordo, no primeiro lugar ele não é gordo, ele tá, o cara fica velho, fica um pouco mais fortinho, tá gordo, gordo ele não é. Mas ele é um cara forte. Ele tá forte, ele é forte, só que o que chama a atenção, o que chamou a atenção é que se não fosse o Diego Souza ano passado o Grêmio não tinha subido. Não tinha, evidentemente. O Diego Souza fez de gol, o que fez. O Diego fez uns 30 pontos pro Grêmio, cara. Isso, e outra, Morvê só tinha. E o time jogava pra ele também, né? É, também tinha essa. Era só gol de cabeça, gol de cabeça. Mas sabe por quê? Chegava na hora lá no Alagoas da Vida. Ele era o mais experiente também. É, chegava assim, ó, Farid, toca pra mim, na dúvida tu toca. E isso que ele tava jogando, cara, ele pegou cada coisinha do lado, Campas, Janderson, Guilherme, Biel. E tu conseguisse ser artilheiro do lado desses caras? Cara, é a mesma coisa eu faria de entrar no ar sem internet e sem microfone. Não vou falar, vou ficar berrando. Exato, e ter audiência e o pessoal começar o superchat. Cara, era a mesma coisa. Eu não tenho. E como a ergue de pé não. E outra. Cara, quando... Cheguei a me arrepender agora. Quando ele falou a mim, vou te dar uma notícia. Eu pensei, tipo, ah, sei lá, vai largar, vai pular, sei lá, pensei em qualquer coisa. E aí, quando eu vi, ele pegou, disse, ah, não, eu vou ter que... Eu tô jogando há um ano já, com uma hérnia, e vou me operar agora, tudo mais. Mas eu sempre fiz questão de não operar antes da Série B, com medo de não me recuperar. Ah, que espetacular. Com medo de não conseguir jogar. Você é profissional. Só que eu pensei o quê, Farid? Você é granista. Isso aqui é um pedacinho, uma bolinha. Mas aí, cara, quando ele me mostrou um troço assim, ó, desse tamanho, cara. E ele mostrou assim, aqui, eu olhei assim, o Duda Gabi tava junto. O Duda Gabi olhou assim, pô, como é que esse cara conseguiu jogar? Cara, com idade, acima do peso, porque ele não conseguia treinar. E aí, o que ele não fazia? Quando ele não treinava, e aí, pra não explicar, porque sempre vaza e tudo mais, o que o pessoal fez? Um acordo que ninguém ia comentar sobre o assunto, e colocaram ele, ah, acordava com dor. Ficava na academia, fazia alguma coisa mais leve e tudo mais. Ficava sem dor, treinava. Mas, véspera de jogo, geralmente não treinava muito, pra evitar, no dia do jogo, acordar com dor. Então, imagina, o cara passou o ano todo assim, e viajou. Nada é pior que dor. E... E conviver com a dor é... E fez muito gol. Eu acredito que... E arriscando a piorar ainda mais, né? Se não é ele, o Grêmio não sobe. O Grêmio não sobe. Não sobe. Com aquele elenco medíocre que tinha, não ia subir, cara. Não tinha, não ia subir. Por isso eu fiz um vídeo hoje dizendo, o Diego Souza, parando em maio, ele merece todas as homenagens da torcida do Grêmio. Ele é um cara extraordinário como ser humano, é um cara que é coração, é um cara que é um baita profissional. Começou como cinco, passou pra oito, passou pra dez, virou centroavante. E goleador, um dos maiores goleadores da história do Campeonato Brasileiro. Esse cara tem que ser respeitado. O que o Grêmio não fez com o Maicon, é agora a hora de fazer pro Diego e pro Maicon. Faz pros dois. Os dois campeões da Libertadores. O Diego foi... Não, o Diego não. O Diego veio depois. Foi depois, aí em seguida, né? Mas foi campeão. O Diego chegou numa final de Libertadores em 2007. Sete, ele tava aí. E foi o Grêmio. Sim, já. O Grêmio foi o grande responsável também. Em 2007. Isso. Contra o Boca. Contra o Boca. E aí, o Diego merece ser, o que eu digo sempre, reverência, reverência, reverência. O Diego Souza tem que ser reverenciado pelo Grêmio e pela torcida do Grêmio. E a torcida do Grêmio gosta muito do Diego, César. Sabe disso? Não, gosta, gosta. Gosta e é o seguinte... O Diego é ídolo. O torcedor se identifica com ele. E isso eu acho legal. E ele se identifica com o torcedor. E ele se identifica, porque... Cara, eu posso contar de bastidores, ele vai ficar bravo comigo, não tô nem aí. Um abraço, Diego. Mas o esporte, a direção do esporte, liga um dia sim, um dia não pra ele. Pra ele terminar a carreira lá. E ele não, ele optou terminar aqui. Então, saiu no meu vídeo que o Felipe Luna, teu amigo lá do esporte, o Diego Souza fez um comentário no post do esporte e parecia que estava havendo rumores de que o Diego poderia, no final de contrato aqui do Grêmio, sair para o esporte. Um casamento já meio antigo, como o César disse. Mas acho que ele não sai, né? Não, eu acho que... Ele termina aqui a carreira dele e reverenciado aqui no Grêmio. A tendência é parar. Eu digo tendência porque pode ser que ele resolva, ah, quero jogar mais 10 anos. Não, o cara pode, né? Se Deus quiser, vai ser campeão gaúcho. Quando vier da Nathalie, não vou ficar mais um tempo. Eu não sei. E outra, o que é o sentimento que eu tenho é que o ano passado ele esguelou tudo que tinha esguelado. Sabe que tu se esguela assim, tu te esguela. E aí, chegando para um outro ano, tu já está... Adeu, a corda esticou demais. E foi muito esticada no ano passado. Foi muito esticada. Não, assim, para treinar, nem para trabalhar, nem para se empenhar. Mas ele está cansado como um ser humano. O ser humano cansa, às vezes. E ele tem que parar. Ele precisa parar. Tu precisa parar e repor. Ou parar, parou. Mas, isso, ninguém é máquina, ninguém é de ferro. Não, não tem. Imagina a pressão que o cara pega de uma Série B e que seu responsável de trazer o Grêmio para a Série A. O cara deve estar mentalmente também desgastado. Eu, sinceramente, eu acho que ele pensou o seguinte. Cara, fui o grande responsável por subir o Grêmio para a Série B. Mas eu quero ainda fechar com um ciclo. E o Renato aqui também foi fundamental. O César sabe disso. O Diego e o Renato têm uma relação muito próxima de amizade também. E ele viu, pô, o Renato ficando, um campeonato gaúcho vindo aí com o Grêmio contratando um monte de gente, fazendo um time competitivo. Nada melhor do que encerrar com o título. Que é o que eu acredito que vai acontecer. Embora eu acho que o Diego até poderia... Não, não. Que o Diego completa o campeonato gaúcho e eu acho que vai encerrar. Na minha opinião, eu acho que vai encerrar o campeonato gaúcho. O que me acompanhou ano passado, a Série B quase toda, foi o Diego Barcelos. Que é um personal lá de Camboriú. Ô, Diego. E como eu estava nos hotéis, a gente fazia online os exercícios. Ele estava nos assistindo. Isso é supra-sumo da máscara. Não, pelo contrário. Porque tu está sempre online ali. Alô, Diegoão. Obrigado. Está nos ouvindo. Está nos ouvindo. Está nos vendo. Sim. E aí ele pegou, pô, sou fãzassa do Farid, mandou uma foto. Eu falei, pá. Grande, Diego. Eu achei que ele não era meu fã, ele é fã do Farid. Ele está me usando para falar contigo. Alô, Camboriú. É Balneário Camboriú. Camboriú e Balneário Camboriú. Vamos dizer. Alô, Balneário Camboriú. Balneário. Isso. Ele é um dos caras que estão andando com aquelas Ferraris. Ah, é. Ele é um dos caras que estão andando com aquelas Ferraris. Seja bem-vindo aqui para a minha participação da live. Não, aliás, vamos dar um abraço para o meu personal, o Gabriel Machado, que também está nos assistindo. Que é um craque, craque também. Mas um abraço para o Diegão. Não, o Diegão é Diego. Na que hora eu convido a gente para fazer uma live daí, de Camboriú. Pronto. Pronto.